Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades, povoados, pregando, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os onze iam com Ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que coisa, né? Esse Evangelho, né? Jesus, ele ia anunciar o reino de Deus, né? Junto com os onze discípulos, ia falar da palavra de Deus, anunciar a boa nova. E aí, nisso, ele curava, né? E olha só que bonito, né? Algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos, de doenças, não é? Aqui fala o nome de Maria Madalena, não é? Que foi expulso sete demônios. Joana, mulher de Cusa, né? Que era alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres também que foram curadas, que foram libertas, não é? Tiveram gratidão com Jesus. E o que elas faziam, não é? Não podiam pregar, você sabe como que era naquele tempo, mas elas ajudavam com os seus bens. Olha que tremendo isso, né? Então, amados, às vezes também você não tem o dom da oratória, não é? Mas você pode ajudar a palavra de Deus a chegar de alguma maneira. Por exemplo, você que recebeu esse WhatsApp, você já mandou para alguém? Manda para alguém, não é? Você vai estar evangelizando, não é? E assim nós vamos fazendo a nossa parte, não é? De repente você fala assim, puxa vida, padre, eu queria fazer um trabalho, eu queria evangelizar, eu queria ir lá para a África, eu queria ir lá para não sei para onde, eu queria ir... Meu querido, faça já na sua casa, no seu trabalho, não é? Faça da maneira que você pode. Ah, padre, se eu ganhar na lota, eu vou ajudar a igreja. Meu querido, não precisa ganhar na lota para ajudar a igreja, ajuda com um pouquinho já, não é? Aí quando você ganhar, você ajuda mais ainda, mas por enquanto vai ajudando com um pouquinho. E assim nós vamos tocando o nosso barco. Deus tem feito tantas coisas boas para nós, vamos ser gratos aqui, como essas mulheres aqui, como Joana, como Maria Madalena, como Suzana e outras mulheres que tiraram, pegavam o seu dinheirinho, ajudavam Jesus a pregar o Evangelho. Amados, vocês acham, se fosse hoje, vamos supor, se Jesus viesse hoje para cá, você acha que ele ia estralar o dedo e ia pregar o Evangelho lá nos Estados Unidos? Aí está lá nos Estados Unidos, estralava os dedos, vinha pregar o Evangelho aqui no Brasil? Aí daqui a pouco estralava os dedos e ia para o Japão? Não era assim não, amados. Assim como lá no passado ele precisava também de dinheiro para comer, para pagar uma pensão ou outra, para poder ficar, se fosse hoje também ele ia ter que pegar avião, está entendendo? Ele ia ter que pagar, ó, eu sou Jesus, viu? Tem essa não, vai ter que pagar lá para a empresa de avião, está entendendo? Vai ter que pagar o hotel para ficar, vai ter que comer. O Evangelho é tudo isso. Ou você acha que a igreja que está aí do lado da sua casa, trazendo o Evangelho para você, trazendo Deus para você, uma palavra de fé, de amor e de experiência, cai tudo do céu? Não, eles têm que pagar um monte de coisa. Então ajuda, cada um ajuda do jeito que pode. E vamos tocando o nosso barco. E vamos ao nosso barco.